Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Sr. Ministro, vou-lhe fazer uma pergunta que talvez para si seja improvável. Tem a ver com o caso Tancos. Um grupo de deputados do PSD colocou-lhe na semana passada uma questão sobre o caso Tancos e o Sr. Ministro, muito apressadamente, em vez de responder ao Parlamento e aos deputados, veio numa nota de imprensa dizer que não tinha conhecimento de nenhum encobrimento no caso Tancos porque naquele momento ainda não era Ministro da Administração Interna. Pelo menos foi isso que nós percebemos da nota que mandou para a empresa. Aquilo que lhe pergunto aqui, Sr. Ministro, e sendo certo que é verdade que o Sr. Ministro não era Ministro da Administração Interna, quando as armas desapareceram, alegadamente desapareceram, quando elas, alegadamente, foram recuperadas, mas já era Ministro da Administração Interna quando se falou do encobrimento do caso Tancos. E por isso volto a perguntar-lhe, uma vez que está aqui também confessadamente envolvida a GNR, se o Sr. Ministro sabia ou não sabia alguma coisa sobre este caso. E se falou ou não falou com a sua antecessora, Ministra da Administração Interna, sobre o caso, e em caso afirmativo, que resultados e que consequências tiraram, ou que o Sr. Ministro tirou deste assunto. Segunda questão. O Sr. Ministro há pouco falou de um programa Terra Treme. Era bom que o Governo pensasse também num outro programa que é o Mar Treme, que é o programa dos tsunamis. Eu não sei se o Sr. Ministro tem ouvido falar ou não que aqueles sistemas de boias, chamados sistemas de boias de mar gráficas, são deficientes e não permitem sequer que a Proteção Civil saiba os sistemas, conheça os sistemas de alerta e aquilo que se está a passar no mar. E portanto, era importante que pudesse dizer aquilo que o Ministro poderá fazer.